Hoje eu recebi um áudio de um inscrito chamado Otto e ele comenta sobre a MT-03 e ele faz um relato bastante... é interessante vocês ouvirem, quem tem MT-03 e quem quer comprar MT-03. Não é uma crítica à moto em si, em relação à durabilidade, mas em relação aos plásticos. Preste atenção, ele vai dar o relato dele como proprietário. Chico, aqui é o Otto de Teresina Piauí. Tio Chico, eu comprei uma MT-03 em janeiro, né? A moto tem mais ou menos três meses de uso, né? Eu já cheguei na faixa dos 3 mil quilômetros com ela, rodando mil quilômetros a cada três meses. Enfim, tem um amigo meu que tem uma MT-03 2018 e a moto dele se encontra com 68 mil rodados, moto perfeita, intacta, não tem problema crônico. Enfim, mas o assunto é sobre a... como é que se diz? O material, o acabamento, né? A dele é 2018, já tá com 67, 68 mil rodados e a moto dele tá intacta. Ele é bem cuidadoso, tudo, faz as revisões até hoje na Yamaha e a minha tá com três meses meses de uso e minha moto é uma preta, né? Uma MT-03 preta. E aí ela já tá toda riscada, toda ralada, o plástico do tanque tá ressecando, tá ficando esbranquiçado. E eu queria saber por que que a Yamaha tá nessa decadência, né? Minha moto tem três meses de uso, ela é toda preta, aquele preto fosco. 2024, a moto zero, nova, tá com 3 mil rodados e já está ficando toda esbranquiçada o plástico. E a dele é uma MT-03 2018 com quase 70 mil rodados, a moto super conservada. E ele vai trabalhar e ele deixa a moto de atorinho no sol, entendeu? Ele é cuidadoso em questão de revisão, mas em questão de pegar sol, pega sol, pega chuva e a moto não rala, a moto não risca. É estranho isso aí. Eu queria saber o que que tá acontecendo com a Yamaha. Ah, inclusive foi você que me indicou. A MT-03 é a moto perfeita. Top, né? Gasolina não é problema pra mim. O que ela dá, ela entrega, né? O que ela bebe, ela entrega. Enfim, eu não tenho só ela, eu tenho uma Pop 110 pra mim ir pro trabalho e tenho uma TCX também. E a MT-03 é mais pra lazer. Mas enfim, a moto tá com 3 mil quilômetros e tá parecendo que já tá com 60. Tô falando de material, de construção, né? Motor, o resto tudo ok, entendeu? Falando de material, né? Queria que você me tirasse essa dúvida, saber o que que tá acontecendo com a Yamaha, questão de material. De uma moto 2018 pra uma moto 2024 e minha moto com 3 meses de uso tá esbranquiçada do sol, entendeu? É esse tio Chico, valeu. Ah, só um detalhe, né? Que eu falei que tinha a PCX, a Pop e a MT. Quem anda mais na PCX é a minha esposa, né? E aí eu fico mais com a Pop e a MT. Aí era isso que eu tinha esquecido de falar no áudio anterior. Eu fico revezando. Às vezes eu vou trabalhar na MT, às vezes eu vou trabalhar na Pop e eu fico revezando as duas, né? E é só isso, viu? Aí você me tira essa dúvida, questão do material da Yamaha, né? Que uma 2018 tá mais conservada do que a minha, que é uma 2024. É incrível. Valeu, Chico. Bom, vocês ouviram aí o Otto, que eu mando o meu beijo. É sério esse vídeo, tá? Vocês viram no vídeo que eu lancei no dia 24 de abril de 2024, a Master of Torta. MT Torta, mas o vídeo é sério. vocês viram que além de Torta, agora... Master of Torta, né? 03. Master of Torta 03. Rapaz, rapidinho, vou dar uma pausa, que o vídeo é sério. Rapaz, o que teve de dono de MT 03 que saiu correndo para a garagem para ver. Rapaz, é Torta mesmo. Ela ia ligar para a minha mãe. Um monte, velho. foi lá correndo para a garagem. E o povo que tem TOC, rapaz, transtorno obsessivo compulsivo. Um monte de gente escrevendo TOC, né? TOC, é T-O-C, galera. TOC, T-O, como a gente fala aqui na Bahia. C, transtorno obsessivo compulsivo. E aí a galera lá saiu correndo. Ah, meu Deus! Master of Torta! Fiquei satisfeito. Mas enfim, o assunto é sério. O assunto é sério. Eu respondi ao Otto, eu ouvi esse áudio hoje à tarde. À tarde? Não, foi à noite. Antes da live. E eu respondi ao Otto o seguinte. que tudo isso que eu vou falar aqui para vocês eu respondi ao Otto, né? E aqui eu preciso deixar claro que tudo que eu vou falar a partir de agora é totalmente especulado. É especulação pura, porque eu não tenho como comprovar. Olha, foi isso que aconteceu. Foi exatamente por isso, isso e isso, porque eu tenho provas. Não, isso aqui é especulação pura. Aviso. Aviso de especulação. Desgraça. Enfim, eu acredito que a partir de 2020 a Yamaha teve problemas na sua cadeia de produção, a cadeia produtiva, e a gente viu a Yamaha ter vários problemas, né? Não somente a Yamaha Brasil, mas a Yamaha Global. Todas as montadoras tiveram seus problemas, né? Cada uma com seus problemas. E aí o que acontece? Quem tem a Yamaha antes de 2020 sabe que a qualidade do plástico é diferente do pós-2020. Foi o que ele afirmou aí, e é verdade. Claro que tudo isso é baseado na minha especulação, eu estou especulando. Mas quem tem uma Lander, uma Phaser, uma FZ25, das primeiras, né, primeira FZ25, quem tem motos até MT-03 antes de 2020, percebe que o plástico é um pouco melhor. O plástico da Yamaha nunca foi excelente, tá? Mas é um pouco melhor e aguenta mais o sol, há riscos, isso é notório. Todas as motos fabricadas de 2020 pra cá, todas elas têm um plástico bem, de uma qualidade bem ruim. Não é pouco ruim, não é muito ruim. E como eu digo aqui, se você ficar olhando por 5 minutos ininterruptamente num plástico da Yamaha, ele fura. E é isso que o Otto está relatando. Então qual é a minha... O Luiz Moraes diz que a esposa dele acordou. Satisfação, viu Luiz? Que bom. Um aviso de especulação. A meia-noite tocando me dá satisfação em saber que todo mundo acordou. O Fábio Schumacher diz que o cachorro dele acordou. Satisfação. Então, o que que eu posso dizer especulando? Essas motos, elas foram fabricadas depois de 2020 e a Yamaha, ela diminuiu a qualidade dos plásticos. Seja na proteção UV nos plásticos, uma proteção UV pro sol, seja uma proteção de evitar riscos. Como eu não sou especialista em plástico injetado e na produção de plástico e de substrato de produção, eu não sou especialista, eu não posso falar sobre isso com nenhum tipo de certeza. Então eu tenho a responsabilidade de dizer que eu não tenho nenhum tipo de especialização pra poder dizer, olha, foi isso. Não. Mas eu deduzo que diminuiu a qualidade de alguma forma, porque é notório que um plástico de uma moto em Yamaha hoje, a partir de 2020, não aguenta o sol, não aguenta riscos, ou seja, é muito mais fácil de riscar, ele fica, ele perde a cor muito mais fácil, isso aí é provavelmente proteção UV, é baixa qualidade do plástico. E isso é muito triste, porque as motos não diminuíram o preço. Isso é diminuir custo de produção. Ou seja, a Yamaha diminuiu o custo de produção e aumentou o preço, pra aumentar a margem de lucro. E isso é péssimo pra uma empresa. Enquanto nós observamos, na realidade a gente está observando isso em toda a indústria automotiva. A indústria automotiva depois de 2020, seja carro, moto, mas principalmente nos carros. A gente observa carros até de alto valor agregado, BMW, que antes de 2020 vinha com um pacote ou uma qualidade, e depois de 2020 o preço é o mesmo, aumentou e diminuiu o pacote eletrônico ou diminuiu a qualidade. Pode falar com algum proprietário de BMW antes de 2000, pré 2020, que vocês vão entender. Então se isso está afetando carros de maior valor agregado, imagine carro popular, que não existe mais, mas carros e motos. Mas quando a gente percebe que isso gera dano na peça, é muito complicado, né? E é muito perigoso pra uma montadora seguir nessa linha. E a Yamaha, como eu já tinha afirmado aqui pra vocês, eu afirmo isso com toda tranquilidade, já fiz um vídeo comparando a Himalayan, que é uma moto completamente descreditada no Brasil. A Himalayan 411 que eu estou falando, né? A Himalayan 411, de 2020 a 2024, eu já fiz esse vídeo, tá? Ela teve uma evolução na qualidade. A Royal, ela se preocupou em melhorar alguns itens da moto que tinham problemas. A gente lembra que no início, o farol, o bloco óptico do farol trincava. O relógio mostrador, o painel, entrava água, tinha vários problemas. A moto tinha muitos problemas. Se você pegar uma Royal, em Himalayan 2022, você percebe a evolução da moto já em 2022. A minha era em 2022. Você já percebe a evolução da qualidade da moto. E agora, em 2024, a moto já tem um sistema... A partir de 2023, a moto, com o lançamento da Scrum, ela já tem um sistema elétrico diferente. Tem uma rede CAN, tem mais sensores, pra facilitar exatamente a manutenção e a identificação de problemas. Eu digo porque eu vi isso. Eu era patrocinado por uma concessionária. Eu conversei com o mecânico-chefe. Ele me mostrou, inclusive, a brochura com todos os itens trocados na Himalayan e na Scrum. Eu vi. Ninguém me contou sem me mostrar, não. Eu vi. E eu fui... Esse mecânico-chefe me mostrou todos os itens na moto e na brochura, que é de fábrica, né? Que a fábrica entrega as oficinas mecânicas. Então, eu afirmo pra vocês, teve uma evolução. Quando a gente vai pra Lander, não teve evolução. A gente observa que a Lander tem uns plásticos muito ruins, muito ruins. Por mais que você diga que a Royal é uma moto de baixa qualidade, a moto indiana, tem muito preconceito em cima. Mas compara uma Himalayan 2024 com uma Lander 2024. Qual é mais robusta em relação à construção? Vai lá. Vê lá. Eu digo isso. Eu digo tranquilamente. A Himalayan é mais robusta e uma moto que foi muito escrachada por muitos anos. Mas há uma involução da Lander. Pra quem é chupador de picolé de chuchu, isso é uma heresia. Mas precisa-se ter o senso crítico. E você que é chupador de picolé de chuchu, fanboy de marca, trouxa, você precisa entender que pra marca melhorar, pra marca que não lhe paga nada e que você fica pagando pau, você precisa criticar pra marca melhorar. Se você ficar só batendo palma pra marca e dizendo que tá tudo certo, você nunca vai ter um produto de qualidade. Então, você que é paga pau de marca, você tem que criticar a marca. Você tem que ser um crítico da marca pra ela poder melhorar e entregar um produto de qualidade. Porque os preços não baixaram. A Lander só aumentou o preço. Mas compara uma Lander com a Himalayan. O motor, qual é a mais durável? É o da Lander? Sem dúvida. Mas quando você vê o conjunto ciclístico, roda, freio, os caras insistem em freio de ABS em ABS em um canal. A Himalayan tem dois. Aí você vê a construção, a robustez. A Himalayan é mais robusta na ciclística, não no motor. A Lander não. Continua dando pau no cubo da roda traseira. E aí você vê os plásticos. Pô, a Himalayan sempre teve uma crítica em relação a plástico, mas não dá pau mais. O bloco óptico do farol não quebra mais. Vários itens foram melhorados. E a gente precisa ter essa visão crítica pra gente poder entender pô, o que tá acontecendo com essas japonesas? O que tá acontecendo com a Yamaha? Tem algo muito estranho com a Yamaha e que tá ocorrendo já há quatro anos. Caminhando pro quinto ano. Tá muito estranho, gente. Não é normal. E se você que gosta da Yamaha, assim como eu gosto também, você não pode bater palma. Você não pode normalizar tudo. Achar que tá tudo normal. Tá tudo certo. Tá errado. A Lander começou a ter problemas no retentor da bengala, da suspensão dianteira. Problemas crônicos. Todo mundo que tem Lander hoje sabe que dá pau no retentor das bengalas. Isso foi de 2020 pra cá. É óbvio que eles mudaram o fornecedor ou o fornecedor diminuiu a qualidade dos retentores. Não tem conversa. É isso. O que que a Yamaha fez? Ela fez, ela colocou a partir de 2023, ela colocou a Lander com guardapó. Que é aquela sanfoninha, né? Pra quem não sabe, guardapó é aquela sanfoninha. Aquela sanfoninha é pra evitar que o retentor diminua a vida útil do retentor, mas o retentor é vagabundo, continua ruim. E o que que eles fizeram? Colocaram a sanfoninha, o guardapó, sanfoninha, e tiraram o suporte de capacete. Que é aquela trava de capacete, né? Tiraram. Que economia massa, né? Quer dizer que eles fazem... Eles mesmos criam um problema com o retentor das bengalas, mas tiram a trava de capacete. Sendo que não baixaram o preço da moto. Tiraram uma coisa e botaram outra. Só que a outra coisa que eles colocaram é por um erro deles. A qualidade da moto só cai. E o Otto, ele tá falando da MT-03, tio Chico. Não interessa. Todas as motos Yamaha têm essa qualidade no plástico. De 2020 pra cá. Isso me dá calafrios. Porque, putz, vocês sabem que eu quero ter uma Tracer. Mas eu fico pensando assim, Pô, velho, como é que eu vou comprar uma moto que... Eu sei que o plástico é vagabundo. Eu sei que o plástico de toda linha Yamaha é vagabundo. Não dá pra deixar no sol. Como é que eu vou comprar uma moto dessa? Como é que eu vou ter aquela qualidade que todo mundo sabia que tinha durabilidade? Porque a Yamaha, ela pode não ser uma moto perfeita. Mas a gente sabia que a Yamaha era tanque de guerra, não quebrava. Tinha mais qualidade construtiva de durabilidade, não de beleza. Acabou isso, galera. Não tem mais isso. Acordem. Acordem. Exijam. Você que gosta da Yamaha, não fique me vendo como um cara que odeia a Yamaha. Não venha jogar pedra no mensageiro, não. Eu tô aqui lhe mostrando um fato. Tem várias pessoas que estão criticando em relação ao plástico e a outras questões das motos que compraram uma moto nova. O Otto tá firmando aqui e é notório. Pega uma MT-03. Você que tá aí. Tá com dúvida? Pega uma MT-03 2018. 2019. Pega uma MT-03 2024. Compara. Compara a qualidade do plástico. Compara a durabilidade do acabamento da moto. É completamente diferente. Pega uma Lander 2018. 2019. Pega uma Lander 2024. A Lander 2024, ela vai se dissolver. Por quê? Diminuição do custo de produção. Mas o preço não baixou. Só aumenta. Mas os caras preferem diminuir a qualidade da moto. Pra aumentar a lucratividade. Do que realmente manter um padrão de qualidade alto. Mesmo que aumente isso, mas porra. Nosso padrão de qualidade a gente não vai diminuir. Só um idiota não percebe isso. E um fanboy louco, cego. E infelizmente existe esse tipo de gente. Então eu tô aqui mostrando pra vocês. Como um cara que sempre admirou Yamaha. Mas eu não sou paga-pau de marca nenhuma. Eu acho que a coisa mais asquerosa do mundo é o cara que fica vestido de marca. E não ganha nem um centavo. Porque eu pelo menos eu ganho. Quando a marca vem aqui e me paga. E eu acho que é relevante comentar uma coisa positiva ou negativa. Principalmente as questões positivas e negativas da moto. Eu tô recebendo por isso. Mas nem por isso eu só vou falar coisa boa. Eu sou pago por montadora. E eu falo bem e falo mal. Falo ponto positivo e negativo. Basta olhar os reviews que eu fiz das motos de patrocinador meu. Teve um patrocinador meu que ficou três anos aqui comigo. Eu fiquei dois. Desses três. Eu fiquei dois anos sem indicar uma moto. Que foi em Malaya. Dois. De três anos de patrocínio. Dois anos eu não indiquei. Tem patrocinador meu que é uma montadora. Que eu apresentei vídeos dizendo que não é pra trabalhar. O nome é tal, mas não é pra trabalhar não. Não é moto pra trabalhar. É moto pra se deslocar. Tem uma montadora que ainda é meu patrocinador. Que eu fui num lugar. Pra fazer o teste do farol. Do bloco óptico de uma moto. SHI 175. Eu disse. Gente, eu não gostei. Não gostei. Tá aqui o vídeo no canal. Postei pra vocês. Não é bom. Não é bom. Tá tudo tão breu. O farol não funciona. Não é legal. Mas tem outros pontos positivos. Então... A Yamaha, ela precisa melhorar. E tem muita coisa estranha que tá... Eu tô relativizando em relação ao meu trabalho. Porque eu sei que vai ter gente querendo criticar quem tá mandando a mensagem. E simplesmente fechar o olho pra montadora que tá cagando na cabeça de vocês. Então tem coisa... Algo está muito errado com a Yamaha. Algo está muito errado. Tá? E o nome disso é maximização do lucro. Aí vai ter algum... Algum dizendo. Bem-vindo ao capitalismo, tio Chico. Não. Não é bem-vindo ao capitalismo. Porque tem marcas que tem noção do teu... Do público. Eu vou dar um exemplo. Tem marcas que acertam. Nem toda marca só acerta, tá gente? Não é isso. Mas... Eu vou citar dois exemplos de marcas que elas têm altos e baixos como todas as marcas... É... Todas as marcas do capitalismo, né? Todas as empresas. Primeira marca que eu vou dizer que é uma das marcas mais... É... Chatas do mundo. Que é a Nintendo. Nintendo, pra quem joga games e quem conhece o mercado de games, sabe que a Nintendo... Ela não hesita em processar qualquer um. Pode ser uma escolinha no interior do país qualquer. Ou uma pessoa física que infringir as regras de direitos autorais da Nintendo. Ela vai e processa. Processa. A Nintendo é uma empresa extremamente conservadora. Tá? O que que a Nintendo fez? Ela lançou alguns produtos que foram um fracasso. Elas erraram em alguns produtos, alguns games, alguns consoles. Erraram feio. Os caras erraram. E o que que os caras fizeram? Os caras se reinventaram. Por exemplo, o Nintendo 64. Eu tenho que falar de videogame pra muita gente entender. Tanto as pessoas da minha época, os mais velhos, 40 pra cima ou 30 pra cima. E os mais jovens que entendem também disso. Então acho que é uma linguagem universal. Na minha época, existia o Nintendo 64. Inclusive eu tenho um Nintendo 64. Eu tenho uma coleção de videogames, tá gente? Pena que eu não boto aqui. Um dia eu acho que eu vou botar aqui minha coleção de videogames. E o Nintendo 64, quando foi lançado, já existiam CDs. Ou seja, já tava rodando um monte de aparelhos de CD e a Nintendo insistiu no cartucho. Eles tancaram. Vamos insistir no cartucho porque é mais rápido e tal. Enquanto tinha o Neo Geo CD, o Playstation e outros, o Saturn. Ainda a Sega tava no jogo. E já com CD. Só que o que que acontecia? A leitura, o loading do CD. Ou seja, de uma fase pra outra tinha um loading. Era um porre. Quem jogava Neo Geo CD mesmo. Na época eu cheguei a jogar Neo Geo CD. Eu nunca tive Neo Geo CD. Mas era um saco. Playstation. Sega Saturn. Eu tive um Sega Saturn. E... Era um porre. Você tinha que esperar o loading, né? Que era a leitura do CD. No Nintendo 64 não tinha isso. Por quê? Porque era cartucho. Mas o custo do cartucho era muito maior. Muito maior. O videogame era mais caro. O cartucho era bem mais caro. A Nintendo tancou e foi um erro. Foi um erro. O videogame tinha um baita potencial, mas foi um erro. Um erro global. E outras coisas que a Nintendo errou. O que a Nintendo tem hoje? Hoje a Nintendo tem o console mais vendido do mundo. Que é o portátil. É o Switch. Os caras eles acertam, erram, acertam, erram e aprendem com os erros. O Nintendo Switch tem um processador de um celular. O aparelho já está mais defasado impossível. Mas está lá. Os caras eles sabem trabalhar. Porque na época a proposta dos caras era um aparelho portátil. Mas enfim. Os caras sabem trabalhar e não caem com a qualidade. Eles não reduzem a qualidade. Tinha um problema lá dos controles. Tem um problema lá dos controles de dar o drift. Que é um problema que com o tempo o controle começa a dar drift. E a Nintendo disse que corrigiu isso. Mas ainda assim é uma empresa que vai lançar. A gente está na expectativa do Switch 2. Mas os caras não vão errar. Não vão errar. Console mais vendido ultimamente. E é um console já ultrapassado. Continua vendendo. Então a Nintendo aprende com os erros. A outra empresa é a Apple. Que também escorrega muito na casca da banana. Mas lançou um produto agora que é esse iPhone. Esses trouxas que compram esse iPhone 14, 15, não sei qual é. Que é celular de trouxa. Aqui em casa tem. Eu não tenho. Mas enfim, com todo respeito a minha senhora. Mas eu acho. Celular de trouxa. Ela sabe disso. iPhone é celular de trouxa. Você tem um iPhone, você é um trouxa. Vai pagar 15 mil reais numa bosta de um celular. Mas a Apple, ela vai. Ela acerta. Ela volta. Esse óculos mesmo que eles inventaram. É um negócio revolucionário. Mas para quem tem dinheiro gastar, sei lá. 30 mil reais numa bosta dessa. Quase. 17 mil. 20 mil reais. 20 mil, né. Numa zorra dessa. Vocês entendem, gente. Mas os caras eles acertam. Eles erram. Aí amarra não. Aí amarra. Vamos para a moto. Os caras sabem que a moto tem um monte de problema, velho. Os caras não. Evoluem. Problema na roda. Cubo da roda traseira. Problema no plástico. Problema no retentor. Os caras não estão nem aí, galera. Nem aí. Não ligam. MT-07, velho. Bota alguma coisa nessa moto. Pelo amor, velho. Evolui. A moto é excelente. Nada. Não fazem nada. Então o que eles querem? Eles querem vender para você que é acomodado. Que aceita. Diferente da indústria de games, que é muito dinâmica. E que não pense que é barato, não. Videogame hoje aqui no Brasil custa de 3 a 5 mil reais. Não é barato. Diferente da indústria de games, que está sempre em evolução, e o setor de carros, que também tem uma certa evolução, às vezes é um requentado. Mas o setor de motos, eles sabem que o motociclista é um trouxa. Essas montadoras têm a certeza de que o motociclista é um trouxa. Pense nisso. Pense. Exija. Pô tio Chico, mas eu gosto do Yamaha. Mas se você está vendo que não há evolução, mude de marca. Pegue uma outra marca. Mas eu garanto a você, tem muita coisa estranha acontecendo com a Yamaha desde 2020. Daqui. Chega da minha boa beleza. E aí E aí A PRIENTAISE.